1º Reis Capítulo 1 O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram, rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o senhor e cuidar do senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sonem encontraram uma jovem chamada Abizag e a levaram ao rei. Abizag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi que ainda estava vivo era Adonias. Filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido, e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e cinquenta homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. E eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Adóquio e Benaías, filho de Joiada, Natan, o profeta, Cimei, rei e os guarda-costas. De Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício, na pedra da cobra, perto. Da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natan, o profeta, nem Benaías, nem os guarda. Costas de Davi. Então Natan foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natan perguntou, e você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho, se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte, rei Davi, o senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? E Natan continuou, vi aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar. A SUA HISTÓRIA Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho, e Abizag, a moça de Sonem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou, o que você quer? Ela respondeu, rei Davi, o senhor jurou pelo nome do senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei, e o senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém não convidou o seu filho. Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Bate-seba ainda estava falando, Natan chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natan estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou-o. Rosto no chão. Depois disse, rei Davi, por acaso, o senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar. Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou. Todos os filhos do senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. É. Agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando, em vivo o rei Adonias. Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei? Em seu lugar? O rei Davi disse, e chamem Bate-seba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse, be eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições. Que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do senhor, o Deus de Israel, e o juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Bate-seba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse, em que o meu senhor, o rei Davi, viva para... Sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Adok, o profeta Natan e Benaías, filho de Joiada. Quando? Eles entraram. Davi disse, levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão. Montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Ali Zadok e Natan ungirão o rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem, em viva o rei. Salomão. Em seguida venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar. Porque eu escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito. Respondeu Benaías. E que o senhor, seu Deus, confirme isso. E que, assim como o senhor Deus tem estado com o senhor, ele esteja também com Salomão e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natan, Benaías e os guarda-costas do rei fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. E o acompanharam até a fonte de Gion. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta, e o povo gritou, em viva o rei Salomão. Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho, que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou, o que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jônatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse-a. Jônatas, vem entre aqui. Você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jônatas o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natan, Benaías e os guarda-costas dele acompanharem Salomão. Eles fizeram. Salomão montar a mula do rei Davi. Isadok e Natan ungiram rei, na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade, gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E além disso os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí, o rei se curvou na cama. E orou assim, louvado seja o senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo, e se levantaram, e foram embora, cada um. Pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou. Segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do. Altar e tinha dito, de eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar a espada. Salomão disse, e se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nenhum fio dos seus. Cabelo será tocado, ou mais, se estiver com mais intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se. Ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse, um vá para casa. Jeremias. Capítulo 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes da. Cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias. Muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no quinto mês do ano 11º do reinado de Zedequias. Filho de Josias. O Senhor Deus me disse. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei. Para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, Vó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, e não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem? Eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem? Está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, Veja. Eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje, estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse, você está certo, e eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais você está vendo? Eu respondi. Estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte, virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando. Incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora. Pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor. Falei.